Meu nome é Sérgio Contente, eu sou de São Paulo. O Brasil que eu quero é um Natal sem E-Social. Graças a Deus, seu Sérgio. Já tá um zum, zum, zum por aí falando que o E-Social foi prorrogado. Prorrogado? Prorrogado a segunda fase. Vamos ter Natal? Vamos, o Natal tá garantido. Mas é oficial já? Não, não, não é oficial. É fofoca, é fofoca. Até nisso a gente fica sofrendo com as E-Social. Exatamente, sofrendo aos poucos, mas pelo menos a segunda fase dos funcionários até dezembro. Vamos pular, que legal. Ou então vai prorrogar a terceira fase, aquele escápulo de folha. É só prorrogar ajuda? Não, precisamos de mais prorrogação. Você tem uma ideia? Olha, a folha de pagamento não só ficar naqueles sete dias, tá? Pra que você esteja uma folha de pagamento de 30 dias. É, mas os sete dias é por causa da GFIP, né? Não, então, mesmo que tenha a GFIP, que vinha colocando agora os cálculos da folha, fazendo 30 dias, pra quando for lá pro mês de abril, a gente fazer uma GFIP. Deixa a pessoa entender. A GFIP não é logo em janeiro? Não, 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 não. Você faz a terceira fase várias vezes. Quando acabar a terceira fase, aí entra a GFIP. Exatamente. Mas nesse da GFIP, eu ainda quero que seja prorrogado, não só esses sete dias, que seja prorrogado mais. Então, eu começaria o primeiro mês da terceira fase, me dê 30 dias pra eu fechar a folha. Isso. Não tem GFIP mesmo, né? Não tem GFIP. É só pra entregar? Só pra entregar. Aí o segundo mês também, o terceiro mês também, e no quarto, pra GFIP. Aí sim. Perfeito. Mas é uma boa ideia. Mas é claro que é uma boa ideia. Vamos passar pro governo essa ideia? Lógico. A gente leva isso pro governo. Pelo amor de Deus, porque é mais fácil uma empresa com 500 funcionários fazer uma folha do que as pequenas empresas que tem uma empresa com cinco funcionários dentro de uma contabilidade, tem vários. É isso que eu entendi que você falou. Um escritório tem várias empresas pequenas. Exatamente. Então, vamos supor, faz de conta. Ele tem 100 clientes dele, 100 empresas, cada um com cinco funcionários. É uma folha de 500, só que é bem mais complexo do que fazer uma empresa com cinco funcionários. Porque são sindicatos diferentes, são bases diferentes, são tributações diferentes. Sabe o que eu podia fazer? Sabe aquele negócio de rodízio em São Paulo, quem mora em São Paulo? Exatamente. Tem o final da chapa. Final um, dois. Saindo todo mundo de uma vez só e entupir o trânsito, engarrapar tudo, como acontece hoje com o E-Social, podia separar em vários últimos dias. Exatamente. Vem ver se é boa, eu pego o final do CNPJ, que seria, né? Isso. Final um e dois, começa em janeiro. Final três e quatro, o E-Social começa em fevereiro. Exatamente, fazendo escalonado, não tudo de uma vez. Não engarrapar? Se engarrapar, imagina a loucura que a gente já sofreu antes. Ah, tá, e ó, mais uma boa ideia. Uma boa ideia. Faz dentro da fase... Faz um rodízio. Faz um rodízio, ó. CNPJs do final tal, faça isso. Eu te começo a mestral. Para não engarrafar todo mundo... Aliás, até o servidor do governo vai ajudar. Vai. Não vai entupir todo mundo no mesmo dia, que acontece hoje. Exatamente. Mais uma boa ideia. Mais uma boa ideia. Escalonar essa parte da folha. Então vamos comemorar o Natal. Por enquanto o Natal está garantido. Eu penso o seguinte, o E-Social é uma obrigação que vem para defender os direitos dos trabalhadores. A gente não quer que acabe o E-Social, o que deixa. Mas é para garantir aquilo que é do trabalhador. E não desempregar o trabalhador. Exatamente. Mas a gente está olhando também os operadores. Então esse mês de zero não vai ter ninguém desempregado. Tudo vai passar. Exatamente. Vamos Deus, né? Vamos ser. Graças a Deus. E é assim, gente. Vamos continuar com o E-Social. Quando vier a notícia de verdade. De verdade. A oficial colocada lá no diário oficial. Vamos festejar para valer. Por enquanto, fique com essa alegria. Segura um pouquinho. Você que ainda quer sair pulando. Exatamente. Mas daqui a pouquinho sai a notícia oficial. Se Deus quiser e Deus quer. E Deus quer. E vamos ter o Natal. Feliz Natal a todos desde já. Desde já o Feliz Natal. Muito obrigado. Tchau, tchau.